Felicidade é tudo o que me deu pra mim Mas pois foi tu quem me tirou esse meu sonho Pois fui traído por alguém que me trocou Portulista, perdido e carateiro Hoje eu fizeste promessas que não fomos tristes Ao dizer que por amor até chorava Mas afinal o homem é o que eu queria E só mentiras e com outro me enganava Eu quero ouvir agora Traidora, já não me dividi Traidora, foi o primeiro que me dividi Traidora, levaste para outro que era meu Traidora, já não me quero ver Traidora, pode ser um outro amor agora Mas não vai deixar de ser Traidora, esta noite eu chorei tanto Sozinho, sem ninguém Por amor, todo homem chora Por amor, todo homem tem Pois eu fico triste Sozinho, sem ninguém Vamo lá Será que ela é feia? Não é nosso amor? Então ela é linda Ela é um amor Respondeu então Por que razão? Eu e o sol sei ter ninguém Ela tem o destino da lua Que a toro se encanta Não é ninguém Ela tem o destino da lua Que a toro se encanta Não é ninguém Trabalho Esta noite eu chorei tanto Tudo deve ser verdade Sozinho, sem ninguém Por amor, todo homem chora Por amor, todo homem tem Por isso eu fico triste Sozinho, sem ninguém Será que ela é feia? Ou não é? Não é não senhor Então ela é linda É sim senhora Ela é um amor Respondeu então Por que razão? Eu e o sol sei ter ninguém Ela tem o destino da lua Que a toro se encanta Não é ninguém Ela tem o destino da lua Que a toro se encanta Não é ninguém Ela tem o destino da lua Que a toro se encanta Não é ninguém Ela tem o destino da lua Que a toro se encanta Não é ninguém Abertura